Hoje estamos aqui com um problema do primeiro grau, sobre idades. O enunciado é, se Paulo tem o dobro da idade de Maria, e daqui a 20 anos Maria será 10 anos mais jovem do que Paulo, qual será a idade de Paulo nesta época? Em primeiro lugar, vamos ler com bastante atenção. Se Paulo tem o dobro da idade de Maria, então isso será, logicamente, hoje. Mas, daqui a 20 anos, Maria será 10 anos mais jovem do que Paulo. Perfeito? Bem, se Paulo tem o dobro da idade de Maria, então vamos aqui fazer o seguinte. Hoje, Paulo será representado pela letra P. Maria, pela letra N. Então, vamos aqui utilizar a X, N, porque até faço a letra P de Paulo e N e de Maria, né? Poderíamos dizer que Paulo seria X, Maria seria N, mas vamos lá. Mas, hoje ainda, nós sabemos o seguinte, que Paulo é igual a duas vezes a idade de Maria, 2 em dia. Portanto, essa relação aqui é fundamental. Mas, daqui a 20 anos, vamos ver aqui, daqui a 20 anos, qual será a idade de Paulo? Olha, Paulo terá mais de 20 anos, concorda comigo? Então, Paulo terá mais de 20 anos, concorda comigo? E Maria? E Maria terá mais de 20 anos, obviamente. Não pode ser diferente. Mas, aqui, como nós não sabemos o que significa P quando é igual a 2N, o examinador colocou o anunciado o seguinte. Daqui a 20 anos, Maria será 10 anos maior do que Paulo. Então, é o seguinte, daqui a 20 anos ainda, a idade de Paulo não é P mais 20? Não é P mais 20? P mais 20. Bem, se a idade de Paulo não é P mais 20, mas se a idade de Maria, não é P mais 20, não é P mais 20? Não é P mais 20, não é P mais 20? Maria será 10 anos maior do que Paulo. Então, é o seguinte, a idade de Paulo será igual a idade de Maria. A idade de Maria é igual a idade de Maria, que é o quê? M mais 20. Mais 10 anos, por quê? Maria é maior do que Paulo, daqui a 20 anos, 10 anos. Portanto, seria mais 20, mais 10 anos, mais 10, perfeito? E agora a gente resolve aqui essa equação, olha bem. Paulo, mais 20, né? Então, isso aqui a gente repete, né? Paulo, mais... Aí aqui nós temos 20 mais 10, então, vai ser igual a 20 mais 10, perfeito? Então, nós temos o seguinte, P mais 20, P mais 20, P mais 20, é igual a M mais 30, perfeito? Então, desse enunciado aqui, nós podemos inferir o quê? O seguinte, o P é igual a 2M, perfeito? Então, quando tiver P, eu posso substituir por 2M. Então, isso aqui será igual a 2M. 2M, mais... Esse 20 aqui, que continua, né? Igual... A 20... Isso ser igual... 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 A M mais 30, vai ser 1, mais 30. Então, mas aqui é o seguinte, como eu tenho 2M, aqui o positivo, 2M e aqui o positivo. Se ele virar para cá, subtrair 2M menos N, vai dar igual a M. Então, eu tenho 1, ser igual a quê? Ora, eu tenho 30 do lado de lá, eu tenho 20 do lado de cá, então vai ser igual a 30 menos 20, porque eu vi que passa para lá negativo. Então, a idade de Maria seria hoje 10 anos. Ah, o M, 10 anos, perfeito? 10 anos. Aí, ele pergunta o seguinte, qual será a idade de Paulo nesta época, daqui a 20 anos? Então, o Paulo... O Paulo é igual a 4M? O Paulo é igual a 2M vezes a idade de Maria. Então, isso é igual a 2M vezes 10. Então, o Paulo hoje tem 20 anos. Hoje, 20 anos. Hoje. E qual será a idade de Paulo nesta época, daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos, será... Então, nós teríamos... Paulo, por quantos anos? Se o Paulo tem hoje 20 anos, daqui a 20 anos, ele terá 20 mais 20 anos. Serão 40 anos. 40 anos. Daqui a 20 anos. Então, nossa resposta... Será... 40 anos. Grato pela atenção. Continua nos assistindo e nos prestigiar a mandar seus comentários e avaliar nosso canal. Tchau.